O nome dele é José Luiz. Mas por que será que todo mundo o conhece como Amaral? O treinador do bairro onde eu morava, na infância, tinha o time do Curintim. Ele achava parecido com o jogador do Corinthians, que chamava Amaral, daí ficou. Comparando os dois, talvez a única semelhança seja o talento para o esporte. As pernas do Amaral de Taubaté nunca tiveram intimidade com a bola, mas mesmo assim fizeram dele um vencedor. Em duas décadas dedicadas ao atletismo, ele já perdeu a conta de quantos títulos conquistou. Este ano, mesmo gripado, por pouco não foi medalha de ouro no Brasileirão. Eu estava com febre, que não tinha nem corrido o 800, que é a minha prova. Ele falou, não, mas entra para completar a equipe e tal, corre do jeito que der mesmo, que se achar que vai ser o melhor seu. Daí foi muito difícil, porque com 40 graus de febre, correr no revezamento, mas talvez ainda fomos segundos. Hoje, aos 43 anos, Amaral é o atual campeão sul-americano Master, nos 800 metros. Agora treina forte para tentar o bi na competição, que começa dia 23 de novembro no Chile. São no mínimo três horas diárias de preparação. E desta vez, ele promete que nem mesmo uma febre vai atrapalhar a conquista. Do jeito que tiver, no Chile, eu vou entrar na prova e vou brigar por pódio. Do jeito que tiver, com febre, dor de garganta, do jeito que tiver. Vai trazer o bi mesmo? Vou trazer, com certeza. Vamos torcer aí, vai dar tudo certo, buscar esse bi. Depois de mais uma jornada diária de treinamentos, a maratona do Amaral continua. Agora é chegada a hora de praticar o exercício da profissão. O corpo não para nem mesmo no caminho para o trabalho. Amaral é agente de serviços nesta escola em Taubaté. Zela pela limpeza do prédio e também atua como inspetor de alunos. Os dois são bons. Aqui é uma continuação daquele trabalho que eu faço lá. Lá é uma atividade física, é um meio gostoso. Aqui é o meio que eu fico junto com os jovens, que eu trabalho aqui. Mas os dois são bons. Nenhum nem o outro. Não prefiro nenhum nem o outro. É ficar com os dois? Com os dois. Para os colegas, um exemplo a ser seguido dentro e também fora das pistas. Ele não vê dificuldade em nada. Ele está sempre disposto, ele é disciplinado, não deixa os treinos dele para nada. Sempre ele consegue dividir os horários e o melhor de tudo, que você fala vencedor na vida, que ele consegue levar os jovens para essa atividade esportiva. E aqui na escola ele ajuda a gente assim demais a trazer os alunos para o esporte, para a disciplina. Ele é uma pessoa assim muito especial. Tchau.